Seu corpo tá aí Chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Liga pra recaída E bebe seu orgulho Com um risco puro E bloqueia Me odeia Mas o vidro De meu ver será extensivo E me bloqueia Me odeia Mas o vidro De meu ver será extensivo Sai desse paredão sofrido E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Liga pra recaída E bebe seu orgulho Com um risco puro Com um risco puro Me bloqueia Me odeia Me odeia Mas o vidro Mas o vidro E meu ver será É a canção do desespero É a canção do desespero É a canção do desespero Eu tento Eu tento mais Calar de palma Calar de palma E deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no ar Eu fui o trança A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Para que pra te buscar Ainda não é paz Eu já volei Eu já volei Batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mais Não ache alguém do nível Só ache amor incompatível Oi, Ivaldi Desculpa a cara de palma E deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no ar Eu fui o trança A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Ivaldi Desculpa a cara de palma E deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no ar Eu fui o trança A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é paz Enquanto eu pago a conta do quarto Você vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir O posto onde você deixou seu carro Com celular na mão Com celular na mão E um olhar de arrependida Só no contato amor Foram doze mensagens E cinco ligações Perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço E vê se não tem nenhum rosto E me pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro Me dá um beijo rapidinho E fala adeus E sai da minha vida cantando E meu Eu tô no pátio do poço Eu tô no pátio do poço Louco, louco, louca Voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum rosto E me pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido E me fala adeus E sai da minha vida cantando E meu Eu tô no pátio do poço E o quê? Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do poço Ela voltou pro outro Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Cargava a fumaça Balada lotada Ressaca Nunca me fizeram chorar Solteiro eu tava Você chega do nada Tesoura meus olhos Só pra me amarrar Me amarei E você continua voando Eu namorei E você segue me de namorando Assim ó! Se você não sabe amar Se você não sabe ser De uma pessoa só Me devolve tudo bem Me devolve tudo bem Se você não sabe amar Se você não sabe ser De uma pessoa só Me devolve tudo bem Ó! Ú! 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 Só pra me amarrar Me amarei E você continua voando Eu! Eu namorei E você segue me de namorando Se você não sabe amar Se você não sabe ser de uma pessoa só Me devolve tudo bem E se você não sabe amar Se você não sabe ser de uma pessoa só Me devolve tudo bem Me devolve tudo bem Quer conhecer uma pessoa Termine com ela Espera um pouquinho É bem rapidinho, já chega a conversa Ela fala pra um que fala pra outro que fala pra você E a gente descobre que foi livramento e deixa de sofrer Foi por isso que eu tava em dúvida se eu iria te atender Mas eu já atendi, você já falou que agora eu vou te responder Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Vem, vem! Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Ela fala pra um que fala pra outro que fala pra você E a gente descobre que foi livramento e deixa de sofrer Foi por isso que eu tava em dúvida se eu iria te atender Mas eu já atendi, você já falou e agora eu vou te responder Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Uai, cê quer voltar pra quê? Uai, Cristiano! Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Uai, cê quer voltar pra quê? A culpa é da saudade Que causa esse supor Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Não vem falar que é fraqueza minha A culpa é da saudade Que causa esse supor Tá saindo Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos E dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na dispensa Num chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E choro na dispensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Nesse caso A gente não tem um Caso mais Seu descaso deixou a gente pra trás Eu não sou mais o mesmo Não vou negar Que eu não tô feliz Celular tocou, tremeu Eu nem tremi Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com uma falta Da nada de mim Melhor ser uma saudade Do que ter uma Melhor ser o que ignora Do que o que procura Que bom que hoje Eu tô sendo a sua Que bom que hoje Eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade Do que ter uma Melhor ser o que ignora Do que o que procura Que bom que hoje Eu tô sendo a sua Que bom que hoje Eu tô sendo a sua E não vou negar Eu não tô feliz Celular tocou, tremeu Celular tocou, tremeu Eu nem tremi Melhor ser uma saudade Melhor ser uma saudade Do que ter uma Melhor ser o que ignora Do que o que procura Que bom que hoje Eu tô sendo a sua Você tá beijando por livre espontânea A vingança Só pra me atingir Atingir Já me falou te amo E hoje me trata como ninguém Eu mereço, eu sei O que foi eu que terminei Você tá me vendo Eu detonando essa garrafa Dizem na rua Hoje só pra passar raiva Ali eu vi Que eu perdi Solução Voltei pra minha casa Ah Sua sede era a tanta Pra me machucar Que me esperou Te olhar Você tava com água na boca Pra me ver chorar Você usou sua língua Pra me acertar Acertou Tá contente Fingiu que o beijo Era bom mesmo Batendo dente Ai, ai, ai Oh, pode Você tá me vendo Eu detonando Essa garrafa Dizem na rua Hoje só pra passar raiva Ali eu vi Que eu perdi Solução Voltei pra minha casa Sua sede era a tanta Pra me machucar Que me esperou Te olhar Você tava com água na boca Pra me ver chorar Você usou sua língua Pra me acertar Acertou Tá contente Gente Fingiu que o beijo Era bom mesmo Batendo dente Ah Sua sede era a tanta Pra me ver chorar Que me ferrou Te olhar Você tava com água na boca Pra me ver chorar Ah Você usou sua língua Pra me acertar Acertou Tá contente Fingiu que o beijo Era bom mesmo Batendo dente Ai, ai, ai E já não saio mais de casa Não vejo a luz do sol Faz tempo Minha risada é tão forçada Onde acha graça Tanto sofrimento Mas eu tenho comigo Que isso vai passar Afinal eu vivi Antes de te amar Eu só tô alimentando Essa vontade De te superar Imagina A hora que eu soltar Dessa saudade Esse choro Vira sede Eu crio a coragem Não vai sobrar Algo na cidade Enquanto solteiro Sem prova Da minha liberdade Imagina A hora que eu soltar Dessa saudade Esse choro Vira sede Eu crio a coragem Não vai sobrar Algo na cidade Enquanto solteiro Sem prova Da minha liberdade Mas eu tenho comigo Que isso vai passar Afinal eu vivi Antes de te amar Eu só tô alimentando Essa vontade De te superar Imagina A hora que eu soltar Dessa saudade Esse choro Vira sede Eu crio a coragem Não vai sobrar Algo na cidade Enquanto solteiro Sem prova Da minha liberdade Imagina A hora que eu soltar Dessa saudade Esse choro Vira sede Eu crio a coragem Não vai sobrar Algo na cidade Enquanto solteiro Sem prova Da minha liberdade Imagina A hora que eu soltar Dessa saudade Esse soro vira cedo Não vai sobrar algo na cidade Nem corpo solteiro Sem provar da minha liberdade Eu vou chegar falando na cara Que pra mim já deu Que foi bom enquanto durou Tudo que a gente viveu O exe falou Você está a 15 metros Do seu destino Eu tô pronto pra responder Tudo que ela questionar Se eu já enjoei Perdeu a graça Se eu deixei de amar O exe falou Você chegou ao seu destino E não me faltou forças Pra descer do carro e entrar na casa O que me desarmou Foi ela me falar Depois de um beijo A melhor hora do dia É quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca E agora pra outro O que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Capricha do Dua Oliveira Não me faltou forças Pra descer do carro e entrar na casa O que me desarmou Foi ela me falar Depois de um beijo A melhor hora do dia É quando eu te ver Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca E agora pra outro O que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Eu vou esvagaçar Eu vou chamar puta de amor E o cabaré vai ser meu lá Eu vou esvagaçar Eu vou chamar puta de amor E o cabaré vai ser meu lá Alô Júlio Milão Alô Santo S.E.D. Eu tô solteiro Tô na gandaia Raparigueiro mesmo Já avisei a dona da zona Que vou levar meu paredão Avisa pra menina Que hoje vai ser pressão Eu vou esvagaçar Eu vou esvagaçar Eu vou esvagaçar Eu vou chamar puta de amor E o cabaré vai ser meu lá Eu vou esvagaçar Eu vou esvagaçar Eu vou chamar puta de amor E o cabaré vai ser meu lá Chama na abração Olha o parceiro Rica Murilo Gordinho do Paredão Jim Sodia Gustavo S.E.D. Eu tô solteiro Tô na gandaia Raparigueiro mesmo Já avisei a dona da zona Que vou levar meu paredão Que hoje vai ser pressão Eu vou esvagaçar Eu vou esvagaçar Eu vou esvagaçar Eu vou esvagaçar Vou chamar puta de amor E o cabaré vai ser meu lá Eu vou esvagaçar Eu vou esvagaçar Eu vou chamar puta de amor E o cabaré vai ser meu lá Galego S.E.D.S. Bora toda a paridão Mega Jani Bora Thiago S.E.D.S. Fugim do Carvalho Chama! Chama!